Item 22, Processos 48.528.13.2007.12 e 25.94.2001.33. Solicitação para revogação da Resolução Autorizativa 1747.2009, que autorizou o acesso da Petróleo Brasileiro S.A., Refinaria Presidente Getúlio Vargas, como consumidor livre à Rede Básica do Sistema Interregado Nacional, bem como para alteração do sistema de transmissão de treino restrito da potência instalada da usina termoelétrica Refinaria Presidente Getúlio Vargas, otorgada pela Resolução Autorizativa 1507.2008, localizada no município de Aralcara, no estado do Paraná. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Por meio da Resolução Autorizativa 1507.2008, a Refinaria Presidente Getúlio Vargas, da Petrobras, obteve autorização para explorar, na condição de autoprodutor de energia elétrica, usina termoelétrica Refinaria Presidente Getúlio Vargas, bem como para ampliar a subestação elevadora e o sistema de interesse restrito em 69 KV existente. Já por meio da Resolução 1747, de 6 de janeiro de 2009, a Repar obteve, na qualidade de consumidor livre, autorização de acesso à rede básica, mediante o seccionamento da linha de transmissão, Galha Azul, Distrito Industrial São José do Pinhais, 230 KV, pertencente à Copel GT. Em 1º de setembro de 2009, a Repar protocolou correspondência na qual relata dificuldades junto à ONS para poder exportar um excedente de 4 megawatts de energia, tendo em vista a condição de consumidor livre de energia que lhe foi imposto por força da Resolução Autorizativa 1747, de 2009. Segundo o relator, a Repar, o NS condicionou sua autorização ao equacionamento da divergência entre os atos autorizativos expedidos pela ANEL, já que a Resolução 1507 reconhece a Repar como autoprodutor, enquanto que a Resolução 1547, de 2009, autoriza o acesso desse mesmo agente à rede básica na qualidade de consumidor livre. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria, mediante o parecer 455, de 2011, de julho de 2011, opinou pela possibilidade de revogação da Resolução 1747, de 2009, mantendo-se a outorga e as características da Repar apenas a título de autoprodutora de energia elétrica e pela alteração da Resolução 1507-2008 para o fim de promover a reclassificação da instalação de transmissão detidas pela Repar como ativo que se destinam à formação da rede básica do Sistema Interligado Nacional em consonância com o disposto no artigo 17 da Lei nº 9.074-95, razão pela qual deverão ser transferidas 100 ônus para a transmissora acessada, conforme previsto no artigo 4º para a formação do Decreto 5.597-2005 e Resolução 67-2004 da ANEL. Em 26 de setembro de 2011, a Repar formalizou o pedido para a revogação da Resolução 1747-2009, bem como para a alteração da Resolução 1507-2008, em conformidade com o parecer da PGE. As superintendências envolvidas, SCT e SCG, analisaram o assunto e concluíram favoravelmente pela emissão de ato autorizativo, objetivando a regularização dessa questão, conforme consta da nota técnica tal, aí mencionada das duas áreas. Por fim, a minuta de resolução proposta foi analisada e cancelada pela Procuradoria. É o relatório. Procuradoria. Etero o teor do parecer 455-2001, eu opino pela revogação da autorização de consumidor livre, visto que a gente é autoprodutor de energia elétrica e comercializa o excedente de energia. Então, conforme relatado, a Repar é titular da autorização distinta, uma a título de autoprodutor, outra a condição de consumidor livre. As resoluções aí a 1747, no seu artigo 6º, inciso 3, estabelece que o pedido da interessada a autorização de acesso à rede básica pode ser revogada a qualquer momento. E fica que a interessada repare em manter sua autorização a título de autoprodutor, de forma a verbalizar a injeção do seu excedente de geração na rede básica. Nesse sentido, a solução proposta pelas áreas técnicas, com as quais concorda a requerente, consiste em revogar a autorização de acesso conferida a título de consumidor livre e reclassificar as instalações de transmissão da Repar, que estão descritas na outorga a título de autoprodutora. Em outras palavras, como as instalações de transmissão da Repar já se conectam e acessam a rede básica, tais ativos seriam reclassificados para se manter a coerência dos institutos regulatórios do segmento da transmissão. A Procuradoria não vislumou o óbito para essa solução, pois o próprio decreto 5.597.2005, em seu artigo 8º, garante o livre acesso do autoprodutor para a conexão de suas unidades de produção e consumo ao sistema de transmissão e distribuição, ainda que essas unidades estejam localizadas em áreas geográficas distintas. Assim, o sistema de transmissão de interesse restrito da UTR Refinaria Presidente Getúlio Vargas, definido no artigo 2º da Resolução 1507.2008, passa a ser constituído pelo seccionamento da linha de transmissão Graalha Azul, Distrito Industrial São José dos Pinhais, em 230 KV, da Copel Geração, com a construção de subestação seccionador 239 KV, CMVA e de derivação compreendida pela linha de transmissão 230 KV, em circuito duplo, com aproximadamente 800 metros de extensão entre o ponto de seccionamento e a subestação a serem implantados no terreno da Petrobras Repar. A SCG ressaltou ser oportuna a alteração da Resolução 1507.2008 para refletir real capacidade instalada, qual seja, 52.000 KV, sendo duas unidades geradoras de 16, ambas em operação, e uma unidade de 20.000 KV a ser instalada. Ademais, a SCG recomendou a revogação dos artigos 3º e 4º, em razão da publicação da Resolução Normativa 389, de 2009, que estabelece os deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis às outorgas de autorização para produtores independentes e autoprodutores de energia, as quais devem ser observadas pela Repar. Além do mais, considerando o parecer favorável da SFG, propõe-se que o cronograma de ampliação da unidade de 20.000 KV, na capacidade instalada da refinaria, a UTE seja alterada em conformidade com os seguintes marcos. Início da operação em teste em 25 de março de 2012, início da operação comercial até 30 de abril do mesmo ano, deste ano. Assim, considerando os pareceres favoráveis das áreas TEC e da Procuradoria, a figura se devida a acatar o pleito da Repar. Portanto, passo ao dispositivo. Em face do exposto, considerando os documentos constantes dos processos relacionados, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa ANEC, que visa, entre outros, revogar a resolução autorizativa 1747-2009 e alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da UTE refinaria e do presidente Returo Vag, constante da resolução autorizativa 1507-2008. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dizendo por aprovar a emissão de resolução que visa, entre outros, revogar a resolução nº 1747-2009 e alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da UTE refinaria presente Vargas, constante da resolução 1057-2008.